Música Oi gente, a receitinha de hoje é estrogonofe de peixe aqui eu tenho dois filés de peixe, o meu é para louco mas vocês podem usar o peixe que vocês quiserem, pescada ou peixe que vocês quiserem eu vou fazer dois filés que eu vou fazer só para mim e para o meu marido então quem for fazer para mais pessoas tem que aumentar o número de peixe aumentar o número de todos os ingredientes dois filés de peixe eu tenho uma lata de cogumelo de 170 gramas, champignon aqui eu tenho um moinho de pimenta aqui eu vou moer uma pimentinha na hora no meu prato, no meu estrogonofe de peixe aqui eu tenho 150 gramas de miolo de camarão, está congelado aqui eu tenho dois dentes de alhos picados e uma cebola picada em meia lua uma cebola grande picada em meia lua uma colher de sopa bem cheia de ketchup e um caldinho de peixe que eu vou usar também se precisar eu vou usar sal e azeite, vou usar também azeite e uma caixinha de creme de leite de 200 ml vou usar também vou finalizar meu prato com essa misturinha aqui de ervas aqui eu tenho cebolinha desidratada e um pouco de salsinha também desidratada o ideal seria a fresca, mas eu não tenho, só tenho desidratada eu vou usar desidratada mesmo eu tenho meu peixe, meu filé de peixe todo cortadinho em pedaços e agora eu vou colocar um pouco de azeite lá na panela para começar a fazer o meu estrogonofe aqui eu tenho a panela, coloquei ela aqui no fogo e aqui coloquei um pouco de azeite agora eu vou refogar o meu alho e a minha cebola aqui nesse azeite dois dentes de alhos picadinhos vou deixar ele refogar aqui no meu azeite pode fazer alho socado também, espremido, do jeito que vocês quiserem agora que o alho já soltou o aroma aí no azeite eu vou colocar as cebolas minha cebola e meu alho já estão aqui refogando já está bem murchinho agora eu vou moer aqui a minha pimentinha aqui ó, já moí minha pimentinha aqui não sei se dá pra ver pimenta é a gosto, vocês colocam o tanto que vocês quiserem vou colocar o meu caldinho de peixe aqui também vou dissolver ele assim, vou colocar deixar refogar o caldinho aqui se dissolver por completo vou pôr o meu ketchup aí, já coloquei o meu ketchup meu caldinho de peixe, meu ketchup já moí minha pimenta é um prato rapidinho de fazer porque o peixe e o camarão cozinha muito rápido cinco minutinhos já está cozido então agora eu vou colocar aqui os cogumelos aqui está cogumelo fresco também eu escorri a água do cogumelo e coloquei só os cogumelos eu não coloquei o líquido eu coloquei os cogumelos mesmo agora eu vou deixar dar uma refogadinha nisso daqui uns dois ou três minutinhos e vou entrar com o meu peixe o meu camarão e vou provar o tempero ver se precisa de sal ou de alguma outra de mais pimenta ó, já refogou agora eu vou colocar aqui os meus camarões que são congelados então eles vão soltar o líquido deles já coloquei os camarões e agora eu vou pôr o peixe os camarões e o peixe é mais ou menos o mesmo tempo de cozimento de três a cinco minutinhos é rápido o tempero está bom eu provei não precisa de mais sal não precisa de mais nada agora eu só vou deixar aqui misturar bem e deixar aqui cozer por uns entre três e cinco minutinhos ó, cinco minutinhos depois o meu peixe e o meu camarão já está no ponto agora eu vou colocar aqui a minha caixinha de creme de leite de 200ml ó, já coloquei o meu creme de leite vou abaixar bem o fogo deixar ferver só um pouquinho agora eu vou colocar aqui as minhas ervasinhas salsinha desidratada e cebolinha desidratada para finalizar o meu prato e está pronto prato bem simples fácil e rápido de fazer está pronto o meu estrogonofe de peixe com camarão e vou agora desligar o fogo que a gente vai comer com arroz branco e batata palha o tronofe de peixe já prontinho já está aqui finalizado um molhinho que a gente gosta de comer com arroz molhinho de nata de creme de leite obrigada gente fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo